E aí pessoal, aqui quem fala é o WalkieMM6 e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui da nova série que está acontecendo faz um tempinho no canal, que é de jogos de Android e estamos aqui com Wester Waste, que é um jogo praticamente bom, eu vou escolher aqui primeiramente a minha arma aqui, deixa eu ver aqui, tenho ofertas de arma, armas douradas, personagens, estamos aqui com carabinas também que é bom, mas ok, estamos aqui na primeira cidade, eu vou pegar aqui o cartaz de procurado assim que carregar algum procurado para mim, vou atrás desse cara aqui, Chester Lee, beleza, vamos pegar também um pouquinho de dinheiro aqui, Chester Lee, ok, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse jogo é procurar os criminosos, aqui ele não está, a gente é meio que o xerife da cidade, mas se a gente quiser a gente também pode ser ruim, aqui também tem como conversar com os NPC, que não é uma coisa que eu costumo fazer, qual é o filhão aqui, ah vai, tira, 2 hit, bom, beleza, aqui a gente tem a nossa infamia também, se a gente tiver, tem que tomar cuidado, por causa que os controles desse daqui é meio bugado, então, vamos ver, a cadeia, temos algum parceiro aqui, não, a gente tem também que ver, quem são os ferreiros, isso aqui faz as armas também, ó, aqui já tem armas, só que estou com pouca grana então, vamos ver se eu consigo mais dinheiro, sai, tá? aqui era doença de bem, ok o, penativa é esse aqui em uma assédora do passeio de banho? ok galera, fala isso aqui em 3,313, im 익os o mi que é os assassinatos, Tô com um de vida, se toma mais um tiro eu empacoto. Tá, tô sendo procurado agora por causa que eu atirei nos caras errados. Se eu assistir um vídeo eu ganho baú, então vou dar um rápido corte. Bom, voltei, me deu um pouquinho de grana, mas não uma quantidade tão insatisfatória. Checkpoint, bom, temos aqui uma cidade. Dá pra me contratar também um capataz, deixa eu ver aqui. Mil moedas, caraca, o foda é que eu tô procurado agora. Smite... Também não dá. O foda é que eu tô procurado, eu não posso me dar o luxo de... Salume. Um cara do mal. Então tem que tomar cuidado ao entrar nos lugares também. O Brank tinha um cara que é procurado aqui dentro. Ok. Vou atrás desse cara também. Pô merda. Vixe! Atirou em mim o vagabundo do Brank. Bom, conseguimos aqui. Matamos um dos... Com mais uma agência só pra liberar aquele cara. Esses caras são pobres pra caralho. Ok. Antes de avançar não é bom dar uma explorada pra ver se tem bola do tesouro. Aqui ó. Aqui ó. Ouro. Pera, tem uma caixa aqui. Vão estourar sempre essas caixas. Mas se eu tivesse equipado com uma picareta vai ser uma boa. Aos tá... Matei já um dos caras procurados. Eu queria que esses caras tivessem alguma coisa a mais, check point, próxima a cidade, e aqui dessa vez ó, tem arma, revólver, tem facão, mas eu não tenho dinheiro nem para o facão nem para o revólver ainda. Opa, saco de dinheiro, saco de dinheiro é bom. Nossa, que merda, errou o cavalinho. Já daria já para tomar cuidado aqui ó, que está cheio de serpente. A hora do duelo. Já acabou o duelo? Já acabou. Já acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.